E olha, segurança pra você e sua família, eu falo de Best Car Centro Automotivo, que tem mais de quantos anos de tradição, Danilo? Olha, a gente tava aqui na Best Car mais de 20 anos. É credibilidade, né? Isso, verdade. E olha, eles trabalham com as melhores marcas, então você quer fazer uma troca de óleo da suspensão, vocês trocam as peças, fazem o check-up total, é isso? Completo, check-up total, pra segurança de você e sua família. Olha, fazemos a parte de suspensão, motor, parte de geometria do seu carro, tá com problema, comendo pneu, danificando pneu assim muito rápido, vem pro Best Car que a gente resolve o seu problema. Sabe por que o final do ano tá chegando, vai viajar, vai aí pro Rio de Janeiro, vai pro interior, não importa pra onde você vá, né? É importante você tá com as rodas, com tudo revisado. Perfeitamente, principalmente suspensão e freio. Freio em primeiro lugar, estamos com uma promoção essa semana em freios. Ah, vamos falar. Isso, pastilha de freio a partir de R$ 59,90 colocado, isso já é peça em mão de obra. Mas tem que falar que você viu essa propaganda no Shop Tour, certo? Correto, você vai falar que fez um serviço, que viu a gente no Shop Tour ganha um alinhamento totalmente grátis. Gostou? Sem falar que os profissionais trabalham uniformizados, né? É claro, é segurança total na hora de deixar o teu carro em boas mãos, seja ele nacional ou importado. Qual o website de vocês? Ó, o site é bestcarcentroautomotivo.com.br. E no Facebook tá como Best Car também? Best Car Autocenter. Ai, que bacana. Qual é o endereço daqui? Rua Cônigo Valadão, número 352, Golpo Uva, Guarulhos. Estamos à frente da caixa d'água de sai. Mais de 20 anos de credibilidade, Best Car, esperando por você. Bem. Música Obrigado.